O VOLTAR Vou voltar, sei que ainda vou Vou voltar, para o meu lugar Foi lá, e é ainda lá Que eu pegue ouvir Cantar, uma sabia Canta, o meu sabia Vou voltar, sei que ainda vou Voltar, vou deitar a sombra De uma palmeira que já não há Colher a flor que já não dá E alguma mãe talvez possa espantar As noites que não queria E iniciar o dia Vou voltar Vou voltar Sei que ainda vou voltar Não vai ser um mal Que fiz tantos planos de me enganar Como fiz enganos de me encontrar Como fiz estradas de me perder Fiz de tudo e nada de te esquecer Como fiz a flor de teando Estrela 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 Amém.